Toca a barra! Vamos pra... Vamos pra... Vamos pra mim que é esse do caralho! Qual o príncipe pra hoje? 2x1 Corinthians. 3x1 Corinthians. 2... 2x0 América. 2x0 Coringão. 3x0 América. 6x1 América. Para, mano, gente. Essa estraga! E você aí? Ainda não conhece a 1xbet? A 1xbet que é uma das maiores casas de apostas do mundo! Ah! Você pode apostar em ligas como Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores... É... Várias ligas! E usando nosso link, nosso cupom que tá fixado aqui no primeiro comentário, você ganha um bônus de 100%, irmão! Ou seja, quem corra, cadastrou, depositou 100 reais, vai ganhar um bônus de quanto, Robertinho? Mais 100! Tá esperando o quê? E fazer uma grana extra com a 1xbet? Vai América, vai! Vamos Corinthians! Parado, já vai começar o apavoro. A gente vai decidir um jogo hoje aqui, ó. Acertou! Acertou! É o último campeão mundial aqui, pô! É, mano. A gente bateu em ninguém. É outro jogo, gente. 11 anos de lutador, sem ganha do nosso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Assiste o show aí. Eu vou acertar o bolinho, cara! Renan! 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 1x0 pro sintético, já! 1x0! O que? O chão foi. Eu dou só isso pro Corinthians! Ele já tá na fase, né, o que desse jeito? A perninha! A perninha! Perninha! O jogou de coca? Se jogou! Esse aqui é futebol! Futebol de contato, irmão! Você não sabe regra, não, irmão! Nossa! É um tic-tac no começo! É um gol! Vamos! Vamos, Corinthians! Essa noite Teremos que ganhar! Toca no Renato Augusto! Ele tá sentindo tudo! Realmente ele tá sentindo tudo, porra! Tá carente de tomate? Não gosta de cientistas! Nossa! Ali! 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 Cruzado, Juninho! O que é isso, cara? Tá dormindo, Fagner? É vermelho, juiz! Caralho! Tão pegando o Yuri Alberto, porra! Só o que tá atrás dele, porra! Só o que tá atrás dele, porra! Ele cresce, ele cresce! Como é que é? O que tá atrás dele, cresce! O que tá atrás dele, cresce! Você, mano? Me dá as coisas que você fala! Eu parei pra ele, né? O Robertinho, você que é um assessor, mano! Eu tô falando pra você de graça, mano! Você de um assessor, mano! Ó o Benítez! O Benítez! O Benítez! O Benítez! O Benítez! O Benítez! O Benítez do Palmeiras! Eu não sei o nome dos caras do Corinthians! Eu tenho pena do Corinthians! Eu tenho pena do Corinthians! Esse time do Corinthians! Tem que sair na rua de crachá! Porque eu não conheço nenhum jogador! Não conheço nenhum jogador! Filhote! Filhote! E era pra ser vocês, né? Se eles tivessem competência, a gente ia ser cuidadosos! Opa! Mas é, é isso mesmo! O que era pra gravar, mano? O que era pra gravar, mano? O que era pra gravar, mano? X17. Fica essa carteira dele! Vai nessa merda! Olha isso aí! Foi isso aí que você tem que levar aqui em casa. Vem, os caras no maldário. O Lele tá querendo defender, mas já deu um feedback. Não, Dr. Se femmeci falou assim, parece que é pra o acquiredo. Viu, Fota da América! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele a pra extensor pra f digits por!! O que você fez? Fiu para fralho! Fiu para o Pedro! Seu time vai perder! Chora, bebê! Seu time vai perder! Chora, bebê! Seu time vai perder! Não é mole não, é um leguário do cuento! Não é mole não! o dia triste que noite triste o corinthias acabou o corinthias acabou meu deus que dia triste lê que dia triste ainda bem que existe corinthias ainda bem que existe corinthias obrigado senhor não vai ficar com 1 a 0 hein vai ter mais obrigado menos de 4 a 0 eu vou comemorar hoje pega a inscrição do torcedor se inscreve torcedor americano torcedor do corinthias ousante secador vamos comemorar que hoje é noite triste que noite triste chupa corinthias acabou fica a pô fechou 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 ai ele vai na coletiva não o time tá evoluindo ai olha mais um ai meu deus o cara foi cagar ai valente o valente foi cagar vingendo o caralho vingendo o caralho vingendo o espiro foi espuro vocês querem vir aqui e sacudir meu pipi tá sentindo minha pauta irmão o momento que eu sentar no pulso vai ser 2 a 0 mesmo caralho ninguém é muito julgador vai no marido é pra levar o pênalti o fode o fode o fode do fode Afaga o barco do barco! Ah, assado! Otamigrete, Otamigrete do caralho! Vai tomar no... Foder, cara! Caramba, filha da p***! Ninguém aguenta mais, velho! Você, cara! Essa p*** você sempre tirava esse filho da p*** aí contra o Flamengo contra o Leroubeiro, desgraçado do caralho! Eu fiz uma sensação básica! Vai tomar no p***, Corinthians! Eu não quero ouvir mais sua voz hoje! A gente tá fazendo as vezes do Gabriel aqui, mano! Tamo apanhando na zoeira na bola! Falou que o cara ganhou, né, o povo? Palmeiras roleou! Palmeiras roleou! Palmeiras roleou! Não é tiração! Cai na Copa e cai o Brasileirão! Tá liberto! Cantei, escantei! Ô, voado! Ô, voado! Saiu! 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 Nossa, respeita ele! Não é calmo! Respeita ele! E não fazia gol! E não fazia gol! Era pó, pó, pó pra lá! Era pó, pó, pó pra cá! Era pó, pó, pó pra todo lado! E não fazia gol! Acabou, voado, no primeiro tempo! Vai tomar no c... Ô, do Sheinburgo! Vai tomar no c... Você não tá vendo a p... Jogo? Fagner, então atire isso a cara! É o coelho! É o coelho! É o coelho! Vira! 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 Toca! Vira! Toca uma, Yuri! Toca uma, filha da p... O cara tá livre! Arrubando! Toca a bola, Yuri! Que ódio, mano! Ó, o cara tá livre, mano! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Vira a bola, mano! Ah, não, mano! Tinha que chutar! Tinha que chutar! Tinha que chutar! Toca, toca, toca! Que demora! Fábio Santos tocou pra trás, irmão! Golas! Golas! Ai, cara! Merda, mano! Tá barato os bagulhos, tá barato! Tá barato! Dois bandidos! Terminar 1x0 tá minuto! Ih! Ih! Jandou! Uh, meu Deus! Ih, caralho! Vai, vai, vai! Aceitou! Ah! Que pena, caralho! Pô, Político, vai te pelo menos, né? Por favor! Vai tomar no c... O Oscar! Também não pegou lá do palco! Caralho, velho! Tá moscando, mano! Vai! 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 Hum! Mas assim não dá, né? Puta, pesado, hein? Ah, o bandido não vai! Eu vou fugir o caralho, mano, aqui, mano! O Deovar ganho com medo! O Deovar ganho com medo! Ah, eu aposto! Eu aposto que você tem o mínimo do jogo que eu perdi! Calma, calma! Calma! Quem perder vai ter que tomar um livro, um subragolado direto! O Deovar ganho! Bolão! Nossa! Ah, não! Não, não! Vai tomar no lito, mano! Tá feio! Tá feio! Caralho! 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 A Corinthians, cara, velho! Não tá treinando a porra de finalização? Finalmente a gente tá ganhando finalizações no jogo! Pera lá, mano! A gente tem que... Pô, a gente tem que levar! Bota de palma aí pro ganho! A gente tem que levar! A gente tem que levar! A gente tem que levar! É penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, mano! E tá mandando no jogo, mano! Tá mandando não! Ó, isso que é foda, mano! Olha aí esse tipo... Fala de puta! É impedido! É impedido! É impedido, mano! Fala, não! Nem pega na... U! 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 Vai tomar! Aí meu cabelo cai e não caia nunca mais, cara! Ei, Robert Sinko! Vai tomar! E o Gil perde pra ele, mano! O Gil perde pra um cara velho, mano! É impressionante! O Gil é real! O Gil é real! Você não tá vendo o jogo não, né, cara! Não pode ser, cara! Tira o Gil e tira o Fagner, cara! A gente tá cansado de ver as merda que esses caras estão fazendo, mano! Eu não! Pô, o Gil, mano! Vai pro Bahia! Faz uma dupla lá com o Raul! E pega seu banquinho e sai de mansinho! Vai pra porra! Que pariu, Gil! Que pariu, Gil! Corta pro meio! Nossa senhora! Toca! Ah! Caralho! Foi na trave, cara! Foi na trave, cara! Mano, que goleiro bom! Foi na trave! Mas ele tava na porta! Tava! Olha o Michael! Que desvão! Mano, que impedimento do caralho! Toca pro clássico que ele tá livre, filha da puta! Ah! Que pecado! Caralho, mano! Olha esse Juninho também, mano! É um garoto, né? Vai, Gil! Vai nele, caralho! Ele é velho, porra! Vai, bandido! Verdade, mano! Sinceramente, mano! Vai! Ah, não! Mano, o Cássio que defesa, né? Que defesa! Cássio! Cássio! Obrigado, Cássio! Obrigado! Aqui tem mundial! Aqui tem mundial! É o Cássio, porra! Caralho! Caralho! Vai tomando p... Tô com vontade do caralho! Fica tranquilo! É só um jogo de futebol, mano! Ame aço do americano! 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 2 a 0! Quem fez a merda? Foi o Michael! Putale que pare! Foi o Michael! Vai! Vai! É só tocar! 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 Vai! Seu filho de uma p... Sai do Corinthians! Caralho! Arromba... Caralho! Você que faz pilates é mais te indicar... Uma clínica aqui na... É o Luxemburgo! Aí ele vai a p... Na coletiva e vai falar! O Corinthians evoluiu! Evoluiu! Beu'm pe... Listen, o pão fechou, pãe! Inferno! Caralho! Segundo o Luxemburgo, é só ganhar jogo, mano! É! É só ganhar, mas não ganha! Ai não ganha, mano! Pede, 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 pede. Eu estou falando do Renato Augusto. Gol na Copa do Mundo contra a Bélgica. Esqueci ninho, não o Rony perdido na seleção. Quanto que foi esse jogo aí? Quanto 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 foi esse jogo aí? A gente falou um Pial contra a Bélgica. Isso é pauta! Bateu para o ****! Filha da ****! Eu não achei o quê? É vida! É vida! Eu posso ficar? Eu posso ficar? Vamos, Corinthians. Temos 4 minutos só. Só vai sair. Meu vice, mano? É, 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 é. Meu vice? Deixa pra lá, deixa pra lá. Esse é meu filho, né? O gol do Neymar. Quem fez? Quem fez? Que triste isso, cara. Quem fez isso? Vai! Nossa, era para ajeitar o ****! Não ajeita! Não consegue, né? Meu Deus! Que pariu do Xemburgo? Você estava feliz com esse time aí? Vai, Felipe! Caralho! Corra, filha da ****! Vai acabar! Vai fechar o cachorro! Vai! Ai, que pariu! Ooooooo! Iiiiiiii! Bateu nele! Ele não sabe nem fazer o balão! Vai tomar, não! Fala o que ele tá roubando! Fala o que ele tá roubando! Fala o que ele tá roubando! Fala agora, cara de pau! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora! O dia ainda vem! Parando, meu bem! O dia já vai cair fora! Olha aí, olha aí, freguesia! Isso aí do Xemburgo! Parabéns, hein! Manteve Fagner aí, ó! Manteve Gil! Dois bosta! Que não servem mais! Não servem mais pro Corinthians! A gente tá cansado de saber! A gente tá cansado de ver! Vocês tão cansado? Pariu! Fica do Xemburgo! É isso aí! Tira esses caras! Ô, ô, do Ilho! Cara! Do Ilho! Manteve esses caras embora, porra! A gente não aguenta mais, cara! Vai tomar no c... O Robertinho aguenta! Ele tá até calmo hoje! Fala aí, Robertinho! Se colocou o Tomate, o Romo e o Valente de presidente do Corinthians, eles não conseguem fazer tanta merda que o do Ilho faz! Do Ilho! Você! É o pior gestor! Não é da escada do Corinthians! Você é o pior gestor do futebol! O pior gestor contigo! O desprazer de conhecer! Você é horrível, cara! Horrível! Quando o Xemburgo... 17 jogos aí, cara! 17 jogos aí! Mais uma derrota! 9 não! Mas, mano! Não interessa, velho! Ô, mantém Gil! Mantém Fagner! Mantém... Mano! O Ilho Alberto, beleza! O Ilho Alberto hoje até que, mano! Acertou alguma coisa! Mas... Ô! Para, mano! É só tirar o Fago! É só tirar o Gil, cara! Fala aí, ô pé de geladeira! Fala aí, ô pé de geladeira! A verdade é que é o seguinte! Parabéns, Luxemburgo! Você é uma vergonha! Você e esses jogadores aí também, que não é só com o Flamengo Luxemburgo, não! Bando de safados sem vontade! Calça desmolhada do caramba! Ai, ainda bem que tem Corinthians, né, Valente? Ainda bem que tem Corinthians! Valente! Como é que nós fechamos a noite hoje, Valente? Como é que nós fechamos a noite hoje, Valente? Fala pra mim! O Corinthians ganhou do Santos na Vila! Então, calma! Vocês ganharam do Santos ou da Elma! Não escuta nada, mano! Calma que o Corinthians vai melhorar! Os caras falaram que o Corinthians tá evoluindo! Calma! Confia no projeto do bom pessoa, Corinthians! Confia! Ó, ó! Rapidinho, ó! Rapidinho, ó! Deixa apontar aqui, ó! Um trouxa! Outro trouxa! Outro trouxa! Outro trouxa! E outro trouxa aqui da noite! Fora a luxa aí, ó! Fora a luxa aí, ó! É o seguinte, ó! É o seguinte, ó! Agora, ó! A gente perdeu de 2x0 no Remo! Perdemos de 2x0 do Atlético Negro no primeiro jogo! E vamos reverter, tranquilo, eu acho, na arena ali! Vamos reverter! Mas, ó! Fora a luxa! Bota os moleque! Mestre esse time, cara! Cipando de... Te cobrou sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha do caralho! Fala aí! Passa aí! Fala aí, então! Fala aí, Tomate, pros antes, então! Descreva no canal! Dê risada nesses trouxas! De todos esses trouxas! Talvez até venha esse trouxa aqui! Fazer o quê? Hoje foi bom! E dá o like, né? Vamos lá!